O Thanksgiving está chegando e eu separei alguns acessórios para estar fazendo uma linda composição de mesa posta para o Thanksgiving aqui no Anas Custumas 2023. Quer saber o resultado final? Continua aqui comigo! Hoje, com a linda composição para o Thanksgiving, aqui nos Estados Unidos, eles comemoram o Thanksgiving de uma forma muito especial. Mas antes de eu fazer esta composição, eu quero convidar você a vir aqui no meu canal. Se você não é inscrito, vem se inscrever, vem deixar teu like, comenta que eu vou amar, leia o teu comentário e também compartilha e indica o canal para os teus amigos e os teus familiares porque eu vou amar recebê-los todos aqui. Nos Estados Unidos, eles comemoram o Thanksgiving de uma forma muito especial. Realmente, eles se reúnem nesse dia e fazem uma grande festa, um grande momento para agradecer tudo o que aconteceu durante aquele ano em família. O Thanksgiving aqui, que eu tenho percebido nesses dois anos que eu estou morando nos Estados Unidos, é tão especial como o Natal. Gente, todas as lojas você encontra acessórios para o Thanksgiving. Pratos, copos, talheres, guardanato, todos voltados para o Thanksgiving, tudo nesse tema. Hoje, eu trouxe algumas coisas com esse tema também de Thanksgiving aqui no meu canal Luana's Christmas e por que não comemorar o Thanksgiving num momento tão especial como o Natal. Então, por isso que eu coloquei dessa forma, gente, mesa posta para o Thanksgiving aqui no Anas Christmas 2023. Separei pratos brancos, louças brancas que combinam com todas as cores. Vocês estão vendo que é nessa pegada do Tomás Terroso, do laranja, do marfim. Aqui, o Thanksgiving é muito nessa tonalidade do amarelo, do laranja. Vocês estão vendo que eu estou com um vestido bem, né, temático, bem nessa pegada do Otolo, do Thanksgiving, bem bonito que eu ganhei. Eu ainda não tinha usado esse vestido. E aí, eu trouxe ele para estar comemorando este momento tão especial, estar agradecendo a Deus por esses dois anos que eu estou morando aqui com minha esposa nos Estados Unidos. Separei as louças brancas, como eu falei para vocês. Separei dois tipos de porta guardanapos, um bem especial que eu comprei lá na Home Guilherme. Separei dois tipos de taças, uma taça que minha esposa me deu no meu aniversário linda e outra nesse tom que é o amba. Separei alguns acessórios, centro de mesa, nessa pegada da abóbora, né? Que é o significado, não, mas que eles usam muito para o Thanksgiving. Separei também, gente, essas árvorezinhas aqui, ó, lindas de Natal, porque como eu falei para você, é uma mesa posta no Anas Christmas 2023. Então, eu tinha essas árvores de Natal com os tons terrosos, os tons do outono. Então, vai fazer parte também aqui, dessa minha mesa posta para o Thanksgiving. Separei também essa guirlanda, que eles usam muito para pendurar, ó, na porta e decorar. E aqui também vai fazer composição da minha mesa posta. E os talheres, né? O prateado como de costume. E este guardanapo de tecido num tom mais neutro. Então, eu espero que você goste do resultado final desta linda composição. Quem sabe você pode estar fazendo algo com esses tons. Então, continua aqui comigo, escutando lindas canções, que eu vou amar ter a tua companhia. Vou fazer de uma forma, uma forma bem diferente. Vocês viram eu colocando os meus suplais. Eu estou usando um centro de mesa bem típico do Thanksgiving. Eu comprei, já tem um ano. Ele é tudo de miçangra. Olha isso, gente. Eu mostrei no vídeo de comprinhas do ano passado. Mas eu não montei nenhuma composição com esse centro de mesa de Thanksgiving. E eu trouxe esse vaso aqui com as tonalidades do Thanksgiving, que são essas margaridas também, outras folhas, outras flores, como acho que a Hortência. Este aqui. Se não for, gente, vocês deixem aí um nome pra mim. E ele aqui, a base dele, é um jirimum comum esse aqui, né? Uma abóbora, só que laranja. E eu tinha essas daqui brancas e eu trouxe pra dar, está quebrada. Este suplais tem vídeo de comprinhas eu mostrando pra vocês, ó. Com as folhagens do outono, nessa pegada de um cobre. Também muito bonito. Estão vendo, né? Fiz de uma forma bem diferente. Trouxe vocês pra perto. Ainda não coloquei as lonças, nem as taças, nem os PG's, nem meus pratos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu trouxe você pra perto, pra você ver essa dobradura. Eu vou estar utilizando este PG aqui. Olha que coisa mais linda, minha gente. Ele tem um nome aqui, ó. Tinkful. Quer dizer gratidão em inglês. E eu comprei ele numa promoção lá na Hobby Lobby com 40% de desconto. E o que é que você vai fazer? Você vai abrir seu guardanapo, vai dobrar desta forma. Você vê qual a largura que você quer. Eu quero desta forma o meu. E aí, ó, você vai dobrar pra um lado, vai dobrar pro outro. A gente vai fazer como se fosse um leque. Você dobra pra um lado. Gente, essa dobradura, dobradura fica linda também pra composições de mesas postas, matalinas, tá? Fica muito bonita assim. Eu já fiz uma dessas lá em casa, lá no Brasil. E aí, você dobra, pega a outra parte, essa aqui, ó. Deixa eu mostrar pra você. Então, eu dobro pra este lado aqui ser a minha frente, ó. Pra ficar todas iguais. Então, agora eu vou pegar o meu PG, vou colocar aqui no meu prato pra servir de apoio. E vou abrir, ó, como se fosse um leque. E aí, você vai medindo pra que todos fiquem iguais. No meu caso, eu quero que o que tem que for apareça e eu quero exatamente desse jeitinho no arco. Então, agora o que eu vou estar utilizando? As minhas árvores que eu comprei com essa tonalidade do outono pra estar fazendo parte da minha composição dessa mesa pra o Tensinho. E assim ficou a minha composição de mesa posta para o Tensinho aqui no Anas Fismas 2023. E vou trazer você pra perto. Eu coloquei aqui as minhas cadeiras pra ter essa quebrada do verde nessa tonalidade. E você vai ver cada detalhe a riqueza que ficou esta mesa posta com essas tonalidades tão carinhosa, tão meiga que eu preparei pra estar recebendo os meus convidados nesse dia que é tão especial. Ação de graças. É o dia que você se coloca diante de Deus e agradece por tudo que Ele concedeu no decorrer deste ano. Então, agora eu vou trazer você. Fica comigo. Não vai embora agora, não. Pra você ver o resultado final. So let us have a swingin' Christmas just like 1, 2, 3 We know the time is short We blink and then it's gone So we better make the most of what we've got So take your neighbor by the hand and join the dance parade Before the clock strikes And it's all too late Então, espero que você tenha gostado desta linda composição de mesa posta para o Thanksgiving aqui no ano de Christmas. Eu trouxe você pra perto pra você ver cada detalhe que eu coloquei nas pontas as minhas duas guirlandas Pra remeter o Natal eu coloquei essas árvores de Natal com tonalidade do outono E eu achei uma gracinha a forma como elas ficaram aqui na minha mesa Mas antes de você ir embora e assistir o próximo vídeo que eu vou estar colocando no ar de uma forma bem especial aqui no canal Não esquece de se inscrever de deixar o teu like de comentar e de indicar o canal para os teus amigos e teus familiares e também atingar o sininho pra você estar recebendo as notificações Te vejo no próximo vídeo E aí 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 E aí